Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui e você está me assistindo pela primeira vez, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Se inscreva, todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também, pessoal, vou pedir aquele grande favor, hein? Entrou no vídeo? Já sabe, né? É aquele nosso combinado de sempre. Deixa o joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho, tá bom? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, tá certo? Bora lá, pessoal! Quero falar com vocês sobre alterações, tá? Alterações dos bancos, exatamente isso. Eu estou sempre trazendo as últimas informações, tudo o que está acontecendo, para que você possa ficar sabendo, né? Por dentro de todos os assuntos, né? Que está acontecendo no mundo do consignado. Então, eu vou pedir a sua companhia, eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a explicação, para você ficar por dentro, para você realmente entender tudo o que acontece, tá? Vamos lá, pessoal! Como eu disse, nos últimos dias, eu venho sempre compartilhando com vocês tudo o que está acontecendo no mundo do consignado, todas as alterações dos bancos, enfim, tudo o que o banco coloca de novidade, né? Seja ela boa ou ruim, eu estou compartilhando aqui com vocês, não é mesmo? Trouxe várias alterações dos últimos dias, quem não assistiu os vídeos, eu recomendo que assista, tá? Para você realmente saber tudo o que pode e o que não pode no mundo do consignado. Neste vídeo, eu trago duas alterações importantíssimas que vocês precisam saber, tá? Primeira delas, vamos lá, pessoal! Primeira alteração, Banco Banrisul fez alteração, tá? Banco Banrisul, quem conhece o Banco Banrisul aí, coloca nos comentários para que eu possa saber, tá? Eu conheço, eu não conheço, coloca aí, Banco Banrisul, quem conhece, tá? Banco Banrisul fez uma alteração agora em seu roteiro, em sua forma de contratação de empréstimo consignado para as pessoas que não assinam, tá? Então, o Banco Banrisul, ele atende as pessoas que não assinam, que está lá no documento não alfabetizado ou impossibilitado de assinar. Pois bem, o Banco Banrisul, ele atende, mas ele incluiu agora, ele fez uma alteração na forma de contratar empréstimo consignado para essas pessoas, tá? O que acontece? Essas pessoas agora poderão contratar o empréstimo consignado? Sim, sem problema nenhum, tá? Mas vai incluir uma nova situação no momento de fazer a confirmação digital, tá? Por quê? Antes não tinha confirmação digital para quem não assina, era só no físico. Como que é físico? Só assinando, tá? Só assinando. Agora não. Agora vai ter a confirmação digital. Como será a confirmação digital? Tirando uma selfie, uma foto do seu rosto, tá? Então, atenção para as pessoas que não assinam. Vai continuar assinando o contrato normal, tem que ter as testemunhas, mas também o banco vai pedir para que o próprio cliente tire uma selfie. Selfie não é selfie da testemunha, é selfie do cliente, tá bom? Do próprio cliente, para comprovar que aquele cliente está solicitando o empréstimo consignado, tá bom? Então, por gentileza, prestem bastante atenção, porque agora o Banrisul incluiu, então, a biometria facial. Vai precisar da foto do rosto. Essa é a grande alteração do banco Banrisul, tá? Agora, Banco Olé. Quem conhece o Banco Olé? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber também, tá? Eu conheço o Banco Olé. Não conheço o Banco Olé. Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, tá certo? Banco Olé também fez uma grande alteração. Na realidade, o Banco Olé fez duas alterações, tá? Vamos lá. Banco Olé alterou a idade mínima para contratação de empréstimo consignado, tá? Para o pessoal do BPC Loas. Quem recebe BPC Loas aí, atenção, Banco Olé fez alteração. Banco Olé fez que tipo de alteração? Idade mínima, tá? A idade mínima para contratar empréstimo consignado pelo Banco Olé é de 25 anos, tá? Então, 25 anos é a idade mínima para a contratação no Banco Olé. E também o Banco Olé fez uma outra alteração, tá? Uma outra alteração muito importante que vocês também precisam ficar atentos. Qual é a questão da biometria facial também para as pessoas que não assinam, tá? Então, é o seu caso, você não assina, né? No seu documento tá lá, não alfabetizado ou impossibilitado de assinar, você vai ter alterações. Você vai continuar para contratar o empréstimo consignado pelo Banco Olé, você vai continuar tendo também o contrato físico onde você vai colocar o cliente, vai colocar o polegar. As testemunhas vão assinar, certo? Sempre pedindo uma testemunha a rogo. O que seria uma testemunha a rogo? Um parente de primeiro grau. Então, pode ser filho, filha, esposo, esposa, pai, mãe. Nesses casos, irmãos, tá? Primeiro grau. Parente de primeiro grau tem que assinar junto com o cliente. Aí, depois disso, o que vai pedir? As testemunhas assinaram o contrato, o correspondente vai colocar todo esse contrato no sistema, tá? Ele vai precisar colocar esse contrato no sistema e você vai receber um SMS para fazer a biometria facial, ou seja, a foto do seu rosto, tá? Então, o Banco Olé também está com a biometria facial para quem não é alfabetizado ou impossibilitado de assinar, tá certo? Então, assim, o Banco Olé fez a alteração na idade mínima e fez a alteração também para quem não assina vai ter a biometria facial. Ficou claro, pessoal, todas essas informações, todas essas alterações que o Banco Banrisul fez e também o Banco Olé? Registra aqui nos comentários a sua opinião, se você está entendendo, se você está ficando com dúvidas em relação a todas essas alterações. Eu sei que são muitas alterações, todo dia tem um banco com alteração diferente, não é verdade? Mas eu preciso compartilhar com vocês, tá? Por quê? Vocês precisam saber exatamente como funciona o processo de contratação de empréstimo consignado. Por quê? Vai contratar o empréstimo, muitas vezes está com uma falsa expectativa. Ah, eu acho que eu posso. Ah, tenho 19 anos. Aí, infelizmente, não pode contratar, tá? Por exemplo, pelo Banco Olé, já não consegue fazer a contratação. Se for por outro banco, acima de 21 anos, tá certo? Combinado, pessoal? Ficou claro, então, para vocês? Maravilha! Agora eu peço para você compartilhar esse vídeo, mande a informação ao maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!